Hoje nós invadimos o ateliê da Luzia Cardoso, obras fresquíssimas saindo do forno. Saiu do forno, Cida. Quando o sol se põe, quando o sol se põe, e este daqui era uma toalha de renda que estava meio que rasgada, então eu tornei ela investida. Por que você define a sua obra? Eu falo que você é primitiva, mais que isso, é outro estilo. Eu defino assim, que eu crio, que vem na minha cabeça, eu vou criando, eu não sei uma definição, deve ser o primitivo. É o primitivo. Bom, de qualquer forma, essa tela foi feita em parceria com Tintas Mas e ela será doada por Lourdes Velhinhas. Vai ser doada por Lourdes Velhinhas, com o maior prazer, que eu sempre quis doar alguma coisa. Por Lourdes Velhinhas. Você vai concretizar. Você vai terminar agora. Não, vou só cortar atrás e vou assinar. Só que, um detalhe, este vestido aqui, quando o sol se põe, eu não usei tinta de tecido. Só o spray? Só o spray da Mas. Só o spray da Mas. Aprovou, então? Aprovei. É ótimo receber prêmio, principalmente quando vem de pessoas, assim, de coração largo, tá certo? E vem contemplar aqui as nossas atividades. Tá certo. Olha só, Luzia. Então, tá entregue, tá registrado. Tá registrado. Eu agradeço, né, a Masa pelas tintas, pelo painel, agradeço aqui, que eu tô dando de coração, a minha obra, pra eles fazerem o que quiserem, né, que eles estão precisando. E agradeço você também. Obrigada. Eu também agradeço, todo mundo. Obrigado, Cid. O importante é que juntos venceremos. O bem vence sempre, né? O bem vence sempre. É uma obra que necessita o apoio da comunidade, principalmente dessas pessoas de bom coração. Muito bem. Só de dar visibilidade, trazer arte. Olha, arte é bom pra tudo isso. E aí E aí E aí E aí E aí